Fala Amante da Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Batreza e você está no canal Dia Tecnologia E hoje nós estamos aqui para a última partida, as duas últimas partidas do Cruzeiro na Série B E se a gente ganhar do Paraná, a gente é campeão E se a gente ganhar do Paraná ou empatar do Paraná e empatar a última partida, a gente é campeão também Então a gente está por dois empates, dois empates ou uma vitória Então é isso galera, vamos para a última partida, a gente já subiu para a Série A, como vocês podem ver A gente está com 71 pontos, o Paraná está a 3 pontos da gente, o CSA está com 64, o CRB com 59 E o quinto colocado está com 58, então a gente já subiu para a Série A E depois que a gente subir para a Série A, que acabar, sermos campeões, se Deus quiser Aí a gente vai fazer uma explicação no nosso time e aí a gente vai sim poder ter condição de ser campeão mundial Então bora para a próxima partida, vamos ver quem está querendo jogar aqui A Orelha não quer jogar, infelizmente A Orelha não quer jogar, mas vai de qualquer jeito O Raman vai entrar no lugar do Pedro Rocha O Bueno vai jogar aqui no lugar do Delacruz E é isso aí né, isso aí Bora para a partida, o Noel vai jogar O Noel joga bem, então ele é um bom jogador A gente ser campeões da Série B E é isso que vai acontecer No Mineirão a gente só precisa ganhar Só precisa da vitória E aí a gente é campeão da Série B No Mineirão galera Então bora para essa partida Energia positiva, vamos ganhar Porque a gente ganha no S, na próxima partida a gente pode ficar tranquilo Jogar com o time em reserva E só festejar Vamos o Raman Ah lá Por que que ele fez isso? Você viu que o cara ele estava indo Ele parou e voltou Vai Boa Noel Vai lançamento Pocoió Bom Boa Noel Só fazer lançamento Vai, vai Douglas Ah, para fora Quase, quase, quase Bola bateu no cantinho ali da atraso Para fora Vamos lá que a gente consegue ganhar Deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Vai Mofi, vai na bola O sete não foi na bola Tira gente Aí, vamos para o Pocoió Vai Raman Vamos Everton Tanto para jogar lá na frente Tanto para jogar lá na frente no ataque Como para bloquear o avanço do adversário Um pouquinho de tudo Interessante Talvez seja uma tentativa de anular Pelo amor de Deus Que passo foi esse? Melhor do que tentar subir para cabecear Para afastar o perigo Melhor não deixar nem cruzar Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo O Cruzeiro tem a melhor defesa da liga Boa Raman Só fazer na cabeça Vai, vai, vai Um Estou falando O Girassi Ele sempre perde esse gol Ele nunca consegue fazer Olha lá Nossa, bateu na trave De novo Duas bolas no mesmo canto A terceira vai entrar A dedé Falta a dedé ali, ó Olha o Bunuel Vai, Gracie Vai, Gracie Vai, Gracie Vai perder no tronquinho Com um menino desse tamanho Deixa não Deixa não Boa Vai, Gracie Olha o lançamento Nossa, quase, hein Vai lá, Raman Isso Olha o Bunuel Era para o Bunuel, né? Vai Que fácil Vai para o Bunuel Hum, não passou Vai, Dedé Volta, Dedé Boa Vamos, Everton Bola lançada para o ataque Dedé Passa perigoso, velho Fraco pra caramba Vai, Raman Bola enfiada entre a marcação Mó, que isso, velho Como é que o cara corre mais do que o meu, velho Não conseguiu fazer a bola passar por ali Como é, Everton Vai, mas vai para frente Nossa Morou tocar Vai Ai, ai, ai Deixa não Deixa não Hum Vamos, fi Toca, toca Ah, tá de sacanagem Boa, Pabllo Ah, pelo amor de Deus, velho Que talvez seja a hora de sair Talvez Eu sei que o torcedor aqui está triste e tal Mas seria talvez aquela win-win situation Como você fala, amigo Sai todo mundo ganhando Vamos Tira Nossa Vamos, vamos para cima Ó, o cara deixando a bola para trás Pelo amor de Deus, velho Os caras não estão sabendo jogar a bola mais, não Oh O Everton já está cansado 30 segundos do primeiro tempo O cara está cansado já É, o cara está cansado Quem será que vai dar vida a esse jogo Vamos, vamos, vamos E agora, hein Vai virar assim Vai, vai, Léo Dias Bate Ah, pelo amor de Deus Fica aí, Ramão Vai Ah, pelo amor de Deus É, vamos acertar o passe Acabou Segundo tempo A gente tem que ganhar Para ser campeão Vamos ganhar Vamos para Boa Boa, Rafael Vamos rápido Vamos rápido E agora, hein O Paraná Foi muito bem na partida passada Graças ao treinador Parecia até um maestro Que beleza Aí, ó Ah, não acredito que está impedido, velho Que o jogo é o risco É o que ele está fazendo E muito bem Fazer mais jogada dessa Pelo lado esquerdo O goleirão mandou lá para frente Não conseguiu fazer a bola passar para ali Acabou perdendo uma boa chance Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Aí, ó Hum Quase deu certo Ah, pelo amor de Deus Por que não deixa a bola aqui Cai e você toca Para que vai fazer de cabeça Vamos lá, Otis Esse sistema defensivo é muito bom Boa Vamos, vamos Vai, gira, gira Nossa, que gracia É muito fraco, velho Para a bola Que estava passeando ali pela defesa Nossa, meu Deus Não, Dedé Para ir, não, Dedé Que isso, velho Que fácil foi esse Vamos, vamos, vamos Vai Que gol foi esse É o gol do título Num passe totalmente errado Olha só O lateral foi tocar para o goleiro Mandei o Douglas em cima do goleiro Que ele chutou a bola no Douglas E foi para o gol É o gol do título, galera É o gol do título Olha lá Chutou em cima, velho Deve ter até pegado na mão Isso aí É o título da série B Vamos ver aqui Olha o Ramon está morto já Botar o Pedro Rocha Botar o Pedro Rocha lá O Bonoel está cansando Mas vamos ver se a gente mantém ele ali Para ver se Pelo fato dele estar com a setinha para cima Ele não cansa de verdade Mas vamos ver Eu vou colocar o Simon Já rolou a bola Já rolou a bola Então não vai dar para substituir agora Olha o Bonoel também já está Vou tirar o Bonoel também O problema é o Everton cansar Vem o passe O Douglas Ah Ficou com o cara errado Bola enfiada Pelo meio da defesa Boa Hum Vai Gracie Oh Marcou Ah Impedimento Gracie Vamos lá Mandou lá Pro ataque Bobo Noel Ah Simão Deixa não Deixa não Deixa não Vamos o Douglas Vamos o Douglas Boa Douglas está bem demais hoje Vai Simão Bolão Vai Para cima Olha o Gracie pedindo Não Vai Uh O goleiro defendeu Velho E ele chegou ali para tomar conta Ah Ah Bonoel Mata aí Parece faltar um pouco de objetividade Muito toque Ninguém para finalizar Vamos segurando Meteu a bola para frente Estamos ganhando Estamos ganhando Boa Impedito Vamos ver se a gente vai precisar tirar o Everton Senão a gente vai tirar o Bonoel Ah A gente vai precisar tirar o Everton não Só não jogar por lá Colocar o Delacruz O Cruzeiro colocou o Sangue novo em campo Correta alteração Ela estava um peso morto Tinha mais a que sair Que isso Para cima Isso rapaz Vai 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 Gracie Vai Pedro Rocha Bate Tá lá Que chute do Pedro Rocha Esse garante o título do Cruzeiro na Série B Pedro Rocha Simão Conseguiu fazer o lançamento O Gracie brigou Sobrou para o Pedro Rocha Que bateu Que bateu Um chute seco No canto do gol E esse gol Vai dando o título da Série B Para o Cruzeiro É um cabuloso Tá lá Vamos lá Cruzeiro Agora são dois de um lado e nada no outro Chegou junto Roubou a bola Aí ó Vai para o meio Pelo meio Marcou o que? Falta no Simão O Dela Cruz é 81 Vamos lá Nossa Bateu na barreira Ela ia no gol Ela ia no gol Tem aquela jogada ensaiada Com o Pedro Rocha É Quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que não joga bola Aí o cara precisava sair Aí não Tem que jogar lá pra frente Um Bela Cruz Simão protegeu Ele continua progredindo Apesar da marcação Tentou o passe Recebeu a bola Sem marcação Vamos Dela Cruz Ah Tocou pro cara errado Era pro Pedro Rocha essa bola Boa Aí ó Vai Garacir Não filho Ele não tá tocando pra quem eu peço Não Não tá tocando pra quem eu quero Vai Boa Passa Sem mão Vai Aí mandou pro Dela Cruz Vai Simão Passa Golaço Uh goleirão Nossa Problema é que ele chutou em cima do goleiro Tinha que ter chutado no outro canto Vai Douglas Vai Simão Toca Boa Levanta filho Jogou na frente Aí passa Aí passa Vai Dela Cruz Bolão Bolão Protege Acabou Somos campeões da série B Cruzeirão cabuloso Campeão da série B Ganhamos do Paraná Estamos aí então Garantidos na série A E como campeões Então conseguimos atingir o nosso objetivo Que era subir pra série A Conseguimos ainda ser campeões Com um time bem fraco Por sinal Um time Utilizando por exemplo Rafael Sanzi da base Em todos os jogos Porque o Dodô Infelizmente não sabe jogar bola E aí Conseguimos ser campeões Dedé Conseguiu Jogar todas as partidas Machucou algumas Normal Mas Como capitão aí Vamos levantar o título Da série B Campeões Do Campeonato Brasileiro da série B Voltamos aí Com tudo pra série A E vocês Aí Campeonato Mundial Que se cuidem Porque o Cruzeiro ano que vem Vai ser campeão mundial Bora lá Temos ainda mais uma partida Pra finalizar esse vídeo Partida contra o CSA Não CSA não Confiança Confiança SE Pra próxima partida Confiança SE Vamos ver quem tá querendo jogar É um jogo que a gente não precisa ganhar Tanto fácil não se perder É Todo mundo quer jogar Só o Vitória De saco setinho De saco setinho Tanto pra cima Levar aqui no lugar Do Merente Então bora É isso Vamos para a última partida Do Cruzeiro na série B E é só despedida Porque a gente já é campeão A gente já conseguiu subir Pra série A E a gente vai na série A Sermos campeões também Vamos ser campeão da Libertadores Vamos ser campeão do Mundial É isso aí Uma última partida Vou colocar um setinho um pouquinho pra cima Que cara com a cabeça branca ali Amorio Roela E pra quem não percebeu A ação já começou Olha o lançamento Boa Ele consegue afastar a bola na hora certa Bate Puxa o taço O dedé Boa Não filho Era pro lado Cita no Melo Porque a cabeça dele é branca O Cruzeiro Não perdeu aqui ultimamente Já são cinco jogos O Michel Olha o cabelo pintado Parecendo que ele tá com uma touca Tomou um tranco ali E perdeu a bola O Cruzeiro Tem a melhor defesa da liga Douglas O jogo começa equilibrado Com os dois times Aí ó Faz Vamos Vamos Gracie Uh Na trave Gracie Gracie Verrou ela Dela Cruz Colou pro Douglas Bate Perdeu força Ah esse é o goleiro Que eu queria no meu time Milton Que segurança E que defesa O Cruzeiro Está com uma defesa Muito sólida E não levou nenhum gol Em cinco partidas Cinco partidas A gente não toma gol A metida de bola Pela direita Vamos alguém aí Vamos Dela Cruz Boa Vai Mofi Ah Pelo amor de Deus Aí ó Vamos pressionar nele Aqui ó Saiu a bola Fica louquinho Sem saber pra onde tocar Passa o Leruela Aí ó Ó o meu passo também né Vai É agora Bate Ramão Ah que chute foi esse Vamos tirar Vamos Dela Cruz Passa Passa Cris Aí ó Bolão Bate Um golaço Golaço Do Guiracin Pior é que a gente tomou Um gol Mais ou menos Igual a esse Uma partida atrás Olha lá O Dela Cruz Só mandou Mofi Nossa Lá no ângulo Tem chance Passa do Dela Cruz Perfeito Passou pelo Zagueiro Protegeu Bateu ela lá no ângulo Golaço Pra consagrar O título Manter aqui né Abriu ali pela direita Marcelinho Tenta o lançamento Deixa não Filho Que isso O cara estica a bola Pra pegar a bola Com isso Sai com a bola E tudo Vão tirar Vão tirar Vão tirar Tira Opa Mandou pro gol Que isso gente Defendeu o goleiro Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Vão rar mano Vai Vai Mano Dela Cruz Não Era pro Dela Cruz Opa Coiol Bom demais Matou contra-ataque Tá louquinho pra receber um cartão É o último aviso do juiz Olha O juiz já tomou chazinho Olha E pelo visto já perdeu a paciência Ou ele dá um jeito Ou vai ser expulso Ah Pelo amor de deus né Sacanagem isso ai Abadida O juiz acaba Pela Ah é cabelo Olha lá Cabelo dele que é branco Porém o Roela fez ali Foi sacanagem demais Deixa não Deixa não Tira Ainda bem que eles Tentaram tocar Olha o Dedé Brombando em todo mundo Bom Pra frente filho Perdeu a chance Fez 1 a 0 Tentou o passe Olha só quem apareceu Aqui na defesa Que beleza Passa Vai que ele vai sim Uh Defesaça do goleiro Jogou pro lado que estava mirado E foi fome na casa Que gracioso Tá jogando muito Como Douglas Vai A posição é muito boa Tocca no alto Vai 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 Não Tava mandando ir na bola Sete chutes Quatro no gol Pressionando muito Confiança Esse é 1 a 0 Léo Marca aí E começaram os 45 minutos finais Boa Olha se eu fosse ele Eu ia continuar jogando Como se tivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade O foco A intensidade Pra manter essa vantagem Passa Vamos Vamos Vai Deixa não Deixa não Aí ó Com o Pablo Hum Vai graça Muito bem A defesa Agora Ele apareceu No momento Exato Tá no peito Da orelha Ruela Mandou pro Douglas E o Léo Dias Calmamente Esperou passar O Rafael Santos Rafael Santos Esperou passar Ali Agora o Douglas Foi pra ele Vai Gracinho Tira a zaga Vem não Pablo Rafael Rafael Meteu pelo alto Boa Boa Passa Aí ó Vai Gracinho Ah Pelo amor de Deus O cara tava dormindo Bom Nós estamos ganhando Desenvolve um a zero Para a ideia Protege aí Protege aí Deixa não Rafael Deixa não Rafael Boa Vai Vamos contra-ataque Agora Que isso Que passe Foi esse Vai Um passe Pro gol Bonitaço E esse passe Simples Não consegue Ah Como é que Deixa Nossa Tem que mexer No time Até a finalização Que não foi boa E aí O Dias Morreu Colocar o Simon Girassai Não tá conseguindo jogar Colocar o Popó Por enquanto é isso O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Volta-se Vamos 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 Deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Vai Conseguir Sai Pega aí Pocotó Boa Pocotó Bolão Pocotó Aí Passa Ah Ultimo lance Ele para Paredé Ai Ai Deixa não Pabllo Boa Tranquilo Isso aqui Ó Que Passa De Torquens Eu Nunca Falei Isso Milton Leite Mas Desta Vez Honrar Mano Deixa não Sai Bola Lançamento Por entra Defesa Dela Dela Cruz Amo de Deus Dela Cruz Querem foder Nós Tirou Dela Cruz Dela Cruz Estava Caiando Nós Pocotó Bonoel Bela Cruz Guiracin Que foram os caras que fizeram a jogada do primeiro gol Pararam de jogar no segundo tempo Amor de Deus O cara não consegue trocar a bola Vamos Rafael Boa Vai Que passe foi esse Era pra lá pra frente Popó Que é do Pabllo Mari Deixa não Pabllo Aí ó Toca e passe Vai Vai Simão Só fazer Uh Só a bola pegou na trave Velho O problema é que ele chuta sempre aqui no lado esquerdo Ele tem que chutar do outro lado Ah lá Ele chutou do lado esquerdo de novo A bola bateu na trave Nossa Porrada na trave Chegou a hora da substituição O técnico muda duas vezes Pra dar uma chacoalhada no time Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro Você mexe aí em dois caras É o que ele fez E eu acho que fez bem Hum Deixa não Deixa não Ó Falei pra não deixar Os caras deixaram Segura aí Tira Se engraçaram agora Antigamente deve ser o último lance agora O time só precisa controlar o jogo até o fim Vamos Douglas Toca Aí ó Vai Bunuel Ah era pro Bunuel véi Aí ó Vai 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 Vamos ler a ideia Vamos ler a ideia Boa Ó Bunuel Hum que passe Estamos por conta do juiz Abriu o jogo pela esquerda Fizeram direitinho Um dois ali Nossa Vai no Bunuel Pelo amor de Deus Era pra tocar pro cara na frente dele Então é isso Ganhamos de 1 a 0 Gol do Gracinho Um golaço por sinal Finalizamos aí Primeiro colocado Com 6 pontos Na frente do Paraná Com 77 pontos O CSA ficou aí com 68 Vitória com 59 Então vai subir Cruzeiro Paraná CSA é vitória E olha que o CRB Lá no começo Era o melhor time O Confiança Depois passou o CRB Depois o Clube Náutico Para o Capibarib Passou todo mundo O CSA Chegou a passar Mas O CRB O Confiança E o Clube Náutico Capibarib E não conseguiam subir Chapecoense também Não conseguiu subir CSA conseguiu Quem não conseguiu mais Guarani Não conseguiu E nem o América Não conseguiu Então Léo Dias e Robinho Robinho nem joga Anúncio do prêmio Do melhor jogador do mundo Deu a lógica Então é isso Fomos campeões Da série B Com 77 pontos E agora O próximo vídeo Acabou a série Da série B E nós fomos pra série A E aí O objetivo É ganhar a série A Classificarmos aí Para A Copa Libertadores E a gente tem que fazer Contratações E conseguir fazer com que O nosso time Do Cruzeiro Esporte Clube Tenha aí Uns jogadores melhores Para a gente conseguir Ser campeões do mundo Vai ser difícil Vai Vai ser muito difícil Mas Essa é a missão Do Cruzeiro Na próxima temporada E a gente vai conseguir Então é isso Se você gostou Dessa saga do Cruzeiro Para sair da série B Deixa muito curtida Comenta bastante Se inscreva no canal E ativa notificações Porque tem vídeo Segundo a sexta A partir das 6 horas da noite E na parte da manhã A gente está lançando As gameplays Então é isso Assinando as redes sociais E até o próximo vídeo Abraços Transcrição e Legendas por Quintena Coelho